Aqui comigo pelo Cidade Agora eu me encontro com o diretor de crédito Everaldo, ele que hoje veio aqui fazer uma premiação simbólica aos produtores que foram premiados por terem reflorestado as suas áreas de cultivo. Assim também que foi usado com a palavra do coordenador do CMB, que foi até uma iniciativa avançada do estado, certo Everaldo? Exato, exato. Para nós foi um prazer muito grande, um privilégio estar em uma área, em uma região muito bonita, potencial enorme. Na realidade nós fizemos uma entrega simbólica de cheques para os produtores que aderiram ao programa Reflorestar. Esse ano nós temos uma meta de atendermos mil produtores, em torno de mil produtores, e aqui nós fizemos uma entrega simbólica a alguns produtores. Aqui na região do Caparaó nós temos aproximadamente já 200 que já receberam, mas nós temos na carteira alguma coisa em torno de 500. E no todo o estado nós temos já 900. Então já um avanço grande. Saímos daqui também com o compromisso de atender os empreendedores aqui da região, porque a gente verifica que tem um potencial de crescimento. Hoje foi discutido aqui com a comunidade de uma forma muito bacana, vindo da comunidade, mostrando o empoderamento da comunidade, se organizando e chamando as autoridades para que possam ter uma oportunidade de acesso ao pico através do Espírito Santo e através aqui da comunidade. Então é mais uma fonte de receita de turismo aqui para o município e principalmente aqui para a comunidade. E o que você enxergou aqui na comunidade? Gostou da região? Muito, muito. Gostei muito. Gostei muito mais da organização e do empoderamento da comunidade aqui. Eles conhecem bem a região, sabem o que querem, estão buscando atingir esse objetivo que é abrir o parque através do Espírito Santo.